Tu quer bala, nós tem Quer maconha, nós tem Nóis com... Beat na produção Agora o bagulho tá doido Traz maconha, traz belinha Que eu mamo o bom de tudo Uh, uh, uh Que eu mamo o bom de tudo Uh, uh, uh Eu mamo o boy todo, eu mamo o boy todo Eu mamo o boy todo Eu mamo o boy todo Agora quer fumar de novo, caralho Se eu te salvar no lança, tu mamo o boy todo Se eu te dar lança, tu mamo o boy todo Se eu te dar maconha, tu mamo o boy todo